Salve, salve rapaziada, uma boa madrugada aí pra geral É galera, 3h16, eu aqui acordado de ser um pico de sono, porém graças a Deus Eu dormi a tarde todinha, me acordei e por volta de 2h11 alguma coisa Tomei um banho, me alimentei né, vindo a jantar, que é uma hora dessa vez mais janta, mas tipo, comi né Saciei quem tava me matando, que era fome E tô aqui né, dando umas pesquisadas, tô respondendo comentários, mas me surpreendi com esse perfil Hoje eu dou risada por tantas coisas que no começo eu não conseguia entender Mas vendo como o mundo é hoje, vivendo e aprendendo a cada dia que se passa Eu me impressionei um pouco, que não é de me assustar, nada mais que eu vejo aqui, me surpreende né Mas vamos aqui fazer uma análise desse perfil O cara tem apenas um vídeo Tá aí pra vocês lerem, não é eu que tô dizendo nem inventando Sempre que eu posto algo relacionado, é dessa forma, vocês tão vendo aí ó Faz o que Dá pra você entender aí Eu tô dando um tempinho pra vocês lerem o relatório do perfil Com o vídeo, aí do lado do vídeo tem aí O vendedor é um único bom pastor Talvez seja o título do vídeo né Postado há seis meses atrás Quantos inscritos tem o canal? Aí de cima tá dizendo abaixo do nome dele ali do perfil né, do canal Nenhum escrito Às vezes o cara começa Uma hora dessa aí ó Mensagem chega no meu celular, mas faz parte Então quer dizer O cara começa alguma coisa achando que vai dar certo Faz uma postagem e desiste porque de fato Seis meses atrás o cara não tem um inscrito Eu com seis meses eu já tava vendendo Pra quem não sabe Meu primeiro cliente foi o Negrete A qual eu tenho amizade com ele até hoje Primeiro, pra vocês terem ideia né Então pra você vender o primeiro e agradar É o sinal que você tá no caminho certo E até hoje Tô aí Trilhando meu dia a dia Fazendo amizades Pra algumas pessoas dizem amizade Porque nem Jesus agradou todo mundo E quando eu abri o canal não fui pensando Em agradar todo mundo E sim a cada cliente que entrasse em contato comigo Beleza? Mas eu vou dar uma Recuada aqui no perfil do rapaz Pra vocês entenderem Inclusive Perfil dessa natureza Dessa qualidade Que tipo assim O cara Faz um comentário Nada a ver né Na verdade Eu acho que Criticar Quando você tem dúvida Tem crítica que é construtivo Olha o que eu faço com um perfil desse galera Chega aqui a opção Abroquear o usuário Beleza? Simples cara Muita gente vem e não merece ter resposta Mas eu estou usando esse perfil como exemplo Porque o histórico de seis meses Um vídeo postado O cara não tem um inscrito É porque não tem nenhum inscrito Não Não é porque não tem nenhum inscrito Aqui é o motivo O cara coloca aqui Cuidado Esse adboy Também não é De confiança É um Como é? Arrogante E mentiroso Né? Na mente dele Me coloca ali Acha que tem galo bom Só que não Aí eu faço uma pergunta Será que esse rapaz conheceu Teve o privilégio de conhecer alguém Que adquiriu da minha raça Fica assim me perguntando Será que ele também me comprou alguma coisa? Porque eu acho assim né cara Para dizer que alguém Tem algo que não presta Declarar Como ele deixa bem claro aí no comentário dele Simplesmente acredito eu Que você tem que comprar E avaliar Eu tenho vários exemplos Eu gostaria de citar um exemplo para vocês Mas como na época disseram Que eu estava queimando Um determinado canal Que eu divulguei Quem acompanha o meu canal Vai sacar Trata-se da raça dos pacóis Não querem não voltar à tona No assunto nem lembrar Mas ali era um cara Que tinha um canal Que vendia E que sempre quem está vendendo Diz que o produto é bom E é de qualidade E eu tive o prazer Né E o desprazer De ser presenteado Por alguém Que foi criado do cara Que comprou No canal do cara Recebeu Nasceu Até nasceu Os pintinhos Tudo bonitinho Preto Mas quando se trata De qualidade Eu trabalho com venda Né cara E na época Eu fiz um cruzamento E diante da minha experiência Eu já risquei Alto Peguei as matrizes Cruzei No segundo galo Vindo a tirar Uma outra ninhada De um outro galo Aí fiquei na espera Porque eu não saio cruzando E vendendo Tudo que me oferece Ou tipo Ah porque eu consegui Um galo aqui Que veio da China Esse galo já matou 30 Um exemplo O cara vai falar Isso pra mim Eu vou lá Cruzo e vendo Sem avaliar Meus amigos Criar a vida de combate Não é só botar água E dar alimentação não Cara Tem que entender Você tem que ter paciência E a paciência De jogo Porque paciência É você pegar o animal Criar de pintinho Fazer um cruzamento Esperar os filhos dele Ver se dá bom resultado O que é que eu quero dizer com isso Eu quero dizer Que eu ganhei Com 30 dias de nascido Era pra ser justamente O casal E foi duas fêmeas Pra mim que trabalha Com venda Foi até mais Vantajoso Se caso realmente A linhagem que o cara Dizia ser boa Fosse tão boa Quanto ele diz Ou pelo menos A metade Mas pra vender Se eu anunciar Com galo Não presta Quem quer comprar Então tem que dizer Que é bom Mesmo que não seja Porque tem pessoas De boas intenções E honestas Tem Vende pra você Um produto de qualidade E passa a ser referência Na boca do cara Agora quando você acha Que lesão das pessoas Vai estar ganhando Vai sim Aquela mixaria Que você cobrou Pelo seu produto Você pode cobrar 5 mil reais Uma dúzia de óculos Vai ser só vendo aquela Pra aquele cara E pra outras pessoas Que perguntam pra ele Se seu produto presta Ele vai falar exatamente O que você não esperaria Que ele falasse Então quer ser reconhecido Venda coisa boa Não tem Não ofereça pra venda Invista em coisa boa Pra depois oferecer E eu já um cara aí Vivido Há mais de 30 anos No galismo Simplesmente Pacientemente Cuidei Tratei Como se fosse Na minha cocheira Tivesse nascido aqui Afinal de contas Dependia da gente Pra Né Ter a beleza que teve Então tratei tão bem Quanto os meus Bem alimentados E tudo mais Daí eu fiz o cruzamento Já pra ganhar tempo Cruzei Só em galo De qualidade Da minha confiança Até descobri Que inclusive Eu disse que Tá bem claro No meu vídeo Tá aí no meu canal ainda Que o cruzo Era experimental Não era um cruzo Pra comércio Mas enfim Né As matrizes diferenciadas Bonita Preta O galo Que eu coloquei Também A galinha de preta Chegava a ser negra E eu simplesmente Coloquei com Um galo Filho do arara Que coisa mais linda Né E não era pela beleza É um galo De um porte bom Tamanho bom Agradável Forte Um animal bem estruturado E um animal bom Em qualidade Né Porém Me surpreendi Com o cruzo Porque cliente Chegava pra mim E bota menos Meia dúzia Lá do Já ia dizer A raça Vocês iam pegar Né Mas quem Acompanhe meu canal Sabe de que eu tô falando Até pra não citar O nome do cara A história morreu aí Há anos atrás Enfim Sabe aí Tô cruzando Só pra avaliação Mas manda aí O cara tá comprando Quem sou eu pra questionar Ele tá pagando Beleza Mandei três pra um Quatro pra outro Cinco pra outro Seis pra outro Foi Não foi muita gente não Porque quando eu dizia Que não era garantia Não garantia o cruzo Alguns desistiam Mas tinha cara que Não é de boa Manda aí também Pra mim Porque se der certo Pra tudo Dá certo pra mim Mas eu não brigo O galo Então como é que eu soube Que essa determinada raça Não prestou Porque Pra que eu vendi Chegava pra mim Eu disse Bom eu vou dar um Tocatô aí Eu tenho consciência Que quando eu fui comprar Podentei comprar Do seu que era garantido E eu fui comprar Do que eu queria Experimentar Que se desse certo Dava certo pra mim também Mas infelizmente Realmente os bichos Não prestou não E me mandava Os bichos batendo né Meu amigo Quando eu olhei aquilo Eu digo É mentira Mas eu tô vendo Né cara Então o cara Foi muito legal Chegar pra mim E dar o toque Já que eu não tô brigando Alguém avaliou Pra mim né Eu digo Oxe Na mesma hora já Tirei o galo Deixei o galo Passar um tempo só Pra depois botar Em galinha minha Da minha genética Do meu plantel E eu já tinha feito Tem a bola de cristal Pra adivinhar Se o animal Vai dar filha O bom O ruim Você tem que Cruzar Esperar chegar A idade De fazer uma avaliação Pra passar na peneira Em avaliação Não tem jeito Tem que treinar Um com o outro Então se ele passar No seu primeiro teste Vamos ver como ele se comporta No segundo No terceiro No terceiro Já é pra descarte Mas muita gente Que acha que é Não porque eu comprei De fulano É bom Sai brigando No animal Como se fosse De todo jeito E não é cara Eu acho que Tudo vem com a prática Né Às vezes você tem ali A teoria Já ouviu alguém falar E acha que sabe Às vezes você tem um curso Né Completo Mas você não praticou Cara Então você tem um curso Porque você faça um curso Hoje Daqui a 5, 6 anos Você vai exercer A sua profissão Naquela área Que você fez o curso Será que você vai se lembrar Do que você estudou Agora se você estudar E ao mesmo tempo Você praticar Aí é outra coisa Você partiu pra prática Eu vou citar um exemplo Bem recente Eu nunca trabalhei Com solda Solda elétrica Mas tinha vontade De comprar uma máquina Porque eu sabia Que diante da minha capacidade Por mais difícil que fosse Eu aprendia Sabe o quanto foi difícil Pra mim galerinha? Nada Minha primeira solda Eu já Eu não treinei Já fui fazendo Foi num grande escape Do vizinho meu Um garoto Conheço aí Do ventre da mãe dele Não Assim Conhecer Mas tipo Tenho amizade com ela Há muitos anos Ela engravidou Teve a gestão E a criança nasceu Não tinha como não ser Meu amigo Né cara Enfim Tava com o cantorado Da moto E geralmente A polícia Embaça em cima E ele estava Com a moto parada Ele disse Rapaz Eu comprei Por equipe Pareça Uma maquinazinha de solda Os amigos Me dão uma força Inclusive galera O que eu compro Meu dinheiro É meu O que eu ganho Também é meu Mas eu gosto De deixar bem claro Eu ganhei De presente De dois a mil O momento está difícil Para todo mundo Nem à toa Que eu estou fazendo Uma rifazinha Para sair do prego E eu cheguei No No parceirinho Assim que chegou Pedi o cano Ele trouxe Não testei Juro para vocês Botei Liguei Botei uma Quantidade de amperagem E fiquei esperando Uma bicha dar Esquentar Para eu fazer a solda Fiz a solda Achei bem fácil Eu diria Mas tratando de um cano Né Vamos ver Aí comecei Comprei um materialzinho Fui torando Medindo Serrando Fazendo tudo sozinho Em 100% manual Né E estou fazendo As porteiras Das minhas baia Mas cara Sabe quando você Faz uma coisa Com vontade Com gosto E com amor E você capricha Não é porque eu estou Fazendo não Então fica bacana Porque se eu fosse Fazer mesmo assim Tipo comprar O ferro está Oi da cara O profissional Está bem cobrando Pela sua profissão Né Que ninguém faz Um curso à toa Você paga Para estudar Que é para você Aprender Se profissionalizar E aprender Para vir a praticar E a faturar Com isso Tem quem faz um curso à toa Né Então Se o cara Disse aqui Uma gradezinha Daquela ali Hoje eu não Não sei o preço Quando eu contratei Um cara para vir aqui O cara nem veio Correria grande E tal E eu também Nem insisti Porque eu vi Que as coisas Estavam né Ficando meio que fracas Foi um pouquinho Antes do Covid-19 Aí se eu tivesse assistido Que havia A pessoa esquece Ele teria vindo Mas aí eu não ia fazer Mais porque O negócio estava Ficando difícil E o que eu ganhei No Youtube aí Que dessa vez Eu ganhei um trocadazinho Legal Eu investi na minha casa Para quem não sabe Né Porém Sobre genética É complicado Cara Então o cara chega Faz um comentário Eu deixo Eu te pergunto Tu me conhece Da onde Tu já viu Eu soltando um galo Com alguém De preferência Um galo Que não prestasse Então o cara Para apontar um dedo Está entendendo Tu tocar Uma pessoa Que não conhece Não sabe Não viu Talvez se ele me conhecesse Ele mudasse o conceito Se trocasse uma ideia Comigo no Whatsapp Que muitos Têm coragem Chega aqui E falar o que quer Mas no meu Whatsapp Não chega ninguém Falando Reclamando De alguma coisa Xingando Que o cara Pode chegar lá E dizer o que quiser Né Mas não é assim Que a banda Banda toca Porque quando você Compra um chip Na operadora Você vai ali Bota seu CPF Faz seu cadastro E quando uma coisa Passa a ser crime Que ela é investigada Você abre o B.O. Consta lá O endereço Do bonitão Né Conta Consta o O endereço O nome e tal A cidade Onde mora Então tem tudo Né cara Então para quem não sabe Hoje em dia Cometer um crime Que Tem comentário aí Deixa eu ver Tem alguns comentários Aqui Fala-se até Calúnia E eu respondo Todos aí Para vocês verem Fala-se até Calúnia Calúnia Para quem não sabe É quando você Caluniar alguém Né Você está inventando História de alguém Acusando Aí você comete Dois crimes Ao mesmo tempo É calúnia Seguida De defamação Você passa A estar defamando Alguém Caluniando alguém E é crime E eu tenho certeza Que no galismo Eu não cometi Nem um crime O único crime Que eu cometi É que eu não tinha Um amigo que fosse YouTube Para me alertar Que quando você Passa a ser YouTube Que nem todo mundo É legalmente Para ser YouTube Você faz um cadastro E espera A aprovação Do YouTube Que é uma cartinha Que você recebe Com um código Único É como se fosse Seu CPF E você vincula Sua conta Faz um cadastro E seu canal Ele começa A ser monetizado É onde você Recebe Por visualizações Vai somando E não é dinheiro Não galera É dinheiro Para quem É YouTube grande Não é YouTube pequeno É centavos E tem vídeo Que é monetizado E outros que não Ah mano Meu vídeo ficou bom O título é bom Mas O YouTube Para eles Na avaliação Ele não é bom Para eles Não importa O que é bom E o que é ruim Sendo Dependente de conteúdo Entre ser bom E ruim É que tipo Tem Uma doutrina Adotada por eles E o sistema Eu acho que É até automático É uma avaliação Que na mesma hora Que você posta ali E monetiza seu vídeo Ativa a monetização É questão de segundos Para ser avaliado Como positivo Ou negativo Eu mesmo tenho vídeos Aí Bom Mais de 300 mil Visualizações Porém não me rendeu Um centavo Eu tenho vídeo Do começo Do meu canal Há 5 anos atrás Por exemplo Que me gerou 2, 3 centavos 5, 7 centavos Tem vídeo Que eu postei Ativemamente Um tempo para cá Tem 10 centavos 15 centavos 25 centavos Isso de dólar E para tu formar 100 dólares Demora um pouco É mais de ano Se tu tiver A sorte de 5 meses 3 meses Um ano Viralizar Um vídeo teu Tiver muitos vídeos Realmente Compartilhamento Tudo soma Aí você Está bem Você vai postando Pega ali Aproveita a fama Como alguns galistas Aconteceu Isso aí um pouco atrás Eu acho que o convite Para nos ensinar Muitas coisas Hoje eu não vejo O rico O pobre Discutindo Tanto Quanto foi Há um tempo atrás Que era Cobra Enrolindo Cobra O maior Quero meter O pau no menor O menor Se defendendo Eu mesmo sou Um pequeno Canal Que cresci Com a ajuda De ninguém Se a ajuda Que eu tive Foi dos inscritos Que foram Acreditando Em mim Eu passei Muita transparência Para chegar Onde eu cheguei Apesar de não Mostrar o rosto Né Que fui taxado Até que o cara Que não mostrou o rosto Não é homem Desde quando Você tem que ser homem Para aparecer Em uma rede social Cara Eu poderia ser O radialista Que no tempo da rádio Antes de Redes sociais Qual radialista Que você via A imagem dele Que se tratava de O cara ser um locutor Por exemplo E está ali Narrando alguma coisa Passando informação Fosse tocando música Ou passando Informação Sobre reportagem Cara Eu acho que vai Credibilidade Não é para todo mundo Não É para quem tem Credibilidade É você passar Informações Precisa Verdadeira Entendeu Coisas que venham Somar Para a população Então se eu cheguei No meu canal Sendo bem Sincero Bem honesto Galerinha Estou conversando Aqui o canal Postando aqui Os galinhos Gotem Minha criação Mas eu não quero Fama Agora se eu lhe vender Algo Que para você For bom Só espero Mesmo É como é que eu vou dizer Nunca quis fama Quis reconhecimento Hoje eu tenho Esse reconhecimento Cara Eu já tenho Uma legião De fã Que se tratando De Galo Que para muita gente É crime Muita gente discrimina Tem quem goste Tem uns amantes Né E você acaba ali Sendo bom para um Ruim para outro Mais ou menos Para outro Tem que assistir Se ouvir Não tem nada contra Também não tem a favor Fica em cima do muro Mas tem uns defensores Né cara Tem um cara Que lhe conhece Tem um cara Que sabe da sua índole Tem um cara Que já foi A sua casa Lhe visitar Tem o prazer De sentar Conversar Almoçar Tomar café Dormir na sua casa Um dia seguinte Se despedir Porque Dependendo da distância O cara não vem correndo Fugir da polícia Para voltar correndo Rapaz de boi Tem vontade de ir Cara Mas Sabe como é que é né Tem que gastar muito dinheiro Tem que se hospedar Se hospedar onde querido Se você ir para a minha casa Eu tenho a consciência Que não dá para você vir E voltar correndo A não ser que você esteja Muita fechada E tenha um carro próprio Mas se você vai fazer Uma visita Um amigo Você admira Você não vê a imagem Mas gostaria de conhecer Minha casa Cara As portas Vai estar sempre abertas Para qualquer um O cara chega aqui Bem intencionado Ou mal intencionado Que ninguém conhece O coração de ninguém Mas eu abro a porta E lhe atendo Agora garanto Você venha mal intencionado Mas procure me conhecer Me dê um direito de resposta Que é Cinco minutos conversando Para você dizer Poxa Eu pensei Tanta coisa a respeito Do cara Eu vim até Falar as verdades Para o cara Cheguei aqui Eu vi que o cara É diferente E eu sou O que eu estou falando Para vocês É o que eu sou Está entendendo Não é a toa De manter De guardar De guardar Vai servir para alguém Escutar Sai do canal Sai do canal Aparecer o vídeo do meu canal Pula o outro Vai para outro Mas até então Eu escuto uma matéria Não sabe nem qual é o assunto Ah porque está falando mal de fulano É invejoso É uma acusação A acusação É essa aí Que eu li do cara O cara dizer Que eu sou assim Que eu sou assado Ele prova O que ele está dizendo O cara não prova Mas fala Enfim Eu posso empatar O cara falar Não Eu posso bloquear Eu posso cancelar O comentário Né Olha Cuidado Esse Ed Boy Também não É de confiança Ele me comprou Eu comi o dinheiro dele Bloqueei ele É isso Ele não sabe nem O que é confiança Confiança Para ele que não sabe No comecinho do meu canal Eu confiei em algumas pessoas Do tipo que Tudo que eu compro pela internet Acabei de fazer uma comprinha agora Estou precisando de algo aqui em casa Não é por estética Nem vaidade É precisão Você sabe o que é precisão? Se alguém lembrar Que veio esse vídeo até aqui E me cobrar Eu vou mostrar o que foi Quando chegar E vou explicar Então quer dizer É complicado Ver a vida do ser humano Mais honesto que seja Sempre tem alguém Tentando lhe atrapalhar Não é fácil Inclusive Um comentário Que é nesse aqui Que não soma em nada Né Só confunde a cabeça Tá aqui ó Removeri Só confunde a cabeça De pessoas que não conhecem o canal E chega Vem um comentário desse Com certeza E pula pra outro Outros aí Eu ignoro Ignoro Respondo Quando tem que responder Entendeu? Mas muitas vezes Vale a pena responder Tá aqui ó Negócio sobre a calúnia Né De Google Para Inter... Como é? Interpretar Interpretar Ou saber O significado De calúnia Já Entendemos Bem O que significa É isso Você faz bem Ah tá Pelo menos Né Mas é um rapazinho Que tem lá Suas dúvidas Suas críticas E pra defender Um outro canal Que ele gosta Ele fala o que pensa Mas ele não tá agindo Com a razão Ele tá agindo Com a emoção Talvez não conhece Saber o canal Que esse perfil é novo Mas uma hora Se ele for acompanhando Os canais Seja ele polêmico Ou não Porque eu não tenho Um canal de polêmica Galera É pra gente entender As coisas né Porque eu vejo Tanta hipocrisia Hoje no galismo Aí que Eu fico me perguntando Como é que o ser humano Pode se corromper E mudar Da água pro vinho Uma pessoa que você Gravou o vídeo Falando mal Detestando E odiando Mesmo dizendo Que não quer mal Aquela pessoa Mas a gente sabe Que por dentro O cara tá se corroendo Mas hoje em dia Na internet Tem que aparentemente Mostrar Que tem uma boa imagem Que não tem nada Contra ninguém Mas mesmo assim Tá ali Metendo pau E depois Acreditar em compaixão Que o fulano É bonzinho Eu não sabia Eu não imaginava Que o cara Fosse isso ou aquilo Me desculpa Mas é uma boa pessoa Pelo amor de Deus Meu amigo A primeira impressão É que fica Se o cara Foi gente boa É gente boa Ele pode pisar na bola Pode Errar é humano Perdoar é divino Mas cabe Você reconhecer Seu erro Voltar atrás Baixar a crista E pedir desculpa Para seus inscritos Dar satisfação Pedir perdão Que não faz vergonha não Cara Vergonha para mim É você Conversar humilde Sucesso Subir a cabeça E passar a ser Arrogante Querer passar Para cima dos outros Pisar por cima dos outros Tá entendendo Mas enfim Cada um É cada um Não estou aqui Para aconselhar ninguém Apenas desabafo Digo o que eu penso Não retiro Nunca fiz um vídeo Para eu Tirar fora do ar Apagar Porque eu acho Que eu falei demais Não senhor É mais de Mil e cem vídeos Não sei nem quantos tem No total hoje Mas não conheço Tem um canal de cara Que tem a mil vídeos Tem? Tem não 36 mil inscritos 600 Mas não foi fácil Não está sendo fácil Mas está aí Tem muita coisa Para vocês avaliar Agora tem cara Que assiste um vídeo Ou dois Ou bate no vídeo De crítica Ah o cara Canal desse Para falar mal Dos outros Fala mal É porque você não sabe O que foi falado Antes de mim Né Antes O que o cara Falou de mim A pessoa Para eu estar aqui Me defendendo Mas enfim Bola para frente É a vida que segue Quem sabe daqui Uns 15 anos A galera Não acorda Os mais novos Não fica mais velho Pai de família E vai querer que o filho Vá no bom caminho Para ser um bom exemplo Porque para mim Ter um filho E ser um bom exemplo Para ele Eu tenho que ser Uma pessoa De boa conduta Uma pessoa honesta Diga do que eu faço E repassar Para o meu filho Que ele tem que ser honesto Para ser alguém Ter o CPF limpo Está entendendo Eu não estou falando De dívida não Dívida todo mundo tem Quem nunca teve O CPF sujo aí Agradeça a Deus Que te conserve Sempre assim Mas o cara Que tem o CPF sujo Às vezes Até por uma condição financeira De repente Tu veio Covid-19 Chegou Tu está no endividado Tu podia pagar Está certo Sujou o nome Mas no momento Que tu como um guerreiro Batalhando Correndo atrás Consegue as coisas Tu vai lá E limpa teu nome Faz um acordo Ele paga Esse é o papel De um homem Enfim Não estou aqui Para dar conselho a ninguém Se fosse bom Não se dava Se vendia Mas eu dou Bom conselho Eu dou de graça Obedece Ou escuta Quem quer Estou tentando Voltar aí A trabalhar A trabalhar com Um canal Que estava Basicamente parado Não estava Esquecido Sempre lembrei De meus inscritos Sempre que eu entro Num sal Para geral De AZ Para não citar nome Mas eu vou De boa vontade Eu vou estar Até querendo Estou com vontade De divulgar Alguns canais Algumas pessoas Perderam o canal E eu pretendo Fazer a diferença Para mim fazer a diferença Eu tenho que fazer Diferente E não fazer O que fizeram comigo Começando e tal Ao invés de ter um cara Que apoiasse Que visse assim Um futuro em mim Sendo amigo ou não Mas que me apoiasse Mesmo que depois Pudesse pedir desculpa Seus inscritos Ou até mesmo Perdão Porque me divulgou Porque às vezes O cara pensou Na responsabilidade futura Mas ninguém nunca Me divulgou Foi cada inscrito aí Que entrou De despontânea vontade Por amizade Ou para me dar uma força Eu acho que foi Por mérito Mérito próprio Não foi imitando ninguém Nem querendo ser Melhor do que ninguém Mas falar a verdade Para vocês Todos os vídeos Gravados aqui Na minha cocheira Seja na frente Do quintal Seja lá No quintal Que tal Para quem não sabe A gente chama De terreno Que a gente tem Dentro da sua residência Ali Qualquer ponto Seja dentro de casa Mas não foi Na cocheira dos outros Não foi babando Outros criadores Conhecidos Famosos Eu tenho amizade Com o famoso Talvez Ou não Mas hoje Ser já reconhecido Qualquer pessoa Que fala o nome É de boa Hoje o pessoal Sabe quem é Muita gente Me dá valor Pelo que eu sou Mas também Não compra A minha briga Sabe me defender Não Me dá valor Eu e ele E pronto Mas A vida Está complicada Cada vez complicada E o ser humano Complicando mais Porque Todas essas pessoas Que defendem Gente safada Que vê que o cara Está errado Tem prova Mas defende O que será desse cara E o futuro Que ele tem Para passar Para os seus filhos Porque ele está Ensinando a seu filho A defender Quem não presta Eu peço assim Não é quem doer Agora Eu gosto do cara Não conheço o outro Mas o que eu gosto Está sendo acusado Eu vou no outro canal Ver uma conversa Toda conversa Tem dois lados Eu tenho que Analisar O que o cara Está falando Só dois pesos De uma medida E saber avaliar E separar as coisas O cara está falando Que fulano fez isso Só que o cara Está provando Que fulano fez isso E o que é que eu vou dizer O cara está certo Porque eu conheço Isso aqui Não conheço aquilo Que eu vou defender O errado não É o certo Pelo certo E o errado Que pague Que sofra as consequências Dos seus atos Essa é a verdade Olha o horário Aí quem vê Parece que eu Estava sem fazer nada Quando quem me acompanha Que fala comigo no zap Que é meu amigo Que eu faço Chamada de vida Aparecendo Que não é que eu Que eu sou fantasma Para todo mundo Não cara É que eu não quero Ser motivo De chacota Não quero ser motivo De falsas acusações Que isso aí É que é calúnia É você Sair falando mal dos outros Sem saber das coisas Entendeu aí Mas eu tenho amigos Que eu ligo Com a câmera aberta Converse Troca ideia E não tenho medo Do cara bater um print E sair compartilhando Como sendo eu Porque eu estou aí Vai fazer seis anos E isso nunca aconteceu Porque Para mim Abrir a câmera Para alguém É que esse alguém Foi merecedor Da minha confiança Eu não preciso dizer Para ele não bater o print Se ele bateu Tem para ele Não compartilhou Está entendendo? Eu não gosto Bem de aparecer Hoje eu tenho um amigo Tenho um amigo Que tirou foto comigo Saiu daqui maravilhado Chegou em casa Fez um quadro Cara Eu não tenho um quadro Na minha casa O cara fez um quadro Estampado lá na sala E fala de mim Com orgulho Mas sabe por quê? Porque ele não me acusou Ele foi assistindo Vídeo por vídeo Foi avaliando Foi se identificando Comigo Ao ponto que Veio na minha residência Me comprou e levou E eu não vendi galo Obrigado garantir dele não Vendi filho dos meus galos Como sempre deixei claro Trabalho com a venda Da genética Então ele levou Da minha genética Em pinto Quando ele chegar aqui Ele vai falar para vocês Se prestou ou não Ou vocês acham Se eu tivesse vendido Para ele o que não presta Que ele já bateu E avaliou Para vir aqui Me agradecer pessoalmente Conversar Hoje é meu amigo Está entendendo? Agora se não prestasse O que é que ele poderia fazer? Gravar o vídeo E mostrar Me sujando E espalhando em grupo O correto é esse Você não comprou Com coisa boa Porque você não presta Ah que eu Deixa para lá Não vou sujar o cara Não é sujar não Que pessoas assim A gente não merece não Todo mundo é pai de família Trabalhador É um hobby A gente gosta Pegar o seu suor Ali do mês Deixa de comprar Alguma alimentação Melhor Ou seja Para esse mês Eu ia comprar carne Mas comprei uns ovos De determinada pessoa Deixei de comer carne A semana todinha Para comer ovo Pô meu irmão Fica difícil Vamos entender Que o dia dos outros Não é capim não Você pensa no seu bem estar Usufruindo As custas dos outros Tirando a alimentação Da boca de uma criança Muitas vezes Que o cara se aperta Para Tipo Quando você está na escola Essa semana Não vai ter Lungas para fulano Por quê? Porque eu vou comprar Uns ovos para mim Começar a criação Aí para começar Chega no nasce Tu vai falar com o cara O cara vem com quatro peras na mão Para te vender O cara foi Atendeu Foi gente boa Foi bacana Atendeu dica Tu comprou Tu vai lá reclamar Que os ovos não nasceram Mostra o vídeo para o cara O cara te bloqueia Isso aí é que não é O papel de homem Por mais que mostre a cara Aí nas redes sociais Quando eu senti vontade Cara Eu abro a câmera Cem mil está difícil Mas eu abro a câmera Hoje Para ver se cem mil Vai demorar tanto Quanto está demorando Está demorando Mas é tudo No tempo de Deus A gente planeja Mas se você planejar Entregar na mão de Deus Ele Faz cumprir Não a sua vontade É o que tiver que ser O que é do homem Bicho não come Se eu tiver que chegar A cem mil Eu chego Se eu tiver que chegar A cem mil E perder meu canal Eu perco Se eu tiver que nem chegar E perder eu perco Mas por que será Que tantas coisas Que eu fiz Dei errado Para muita gente Até hoje Eu não fui punido Pelo Youtube E não tive o vídeo Removido O vídeo não O canal Por assim melhor dizer E eu estava aqui Analisando É com orgulho Que eu vou divulgar Uma pessoa Que eu conheci agora Estava respondendo Desse comentário E vi E não faz tempo Que é inscrito No meu canal Não essa pessoa Diga inscrito Para não dar uma dica Mas dando uma guixa Trata-se de uma mulher Olha a dica É com orgulho E honra Saber que uma mulher Me acompanha No meu canal Beleza Vou ficando por aqui Galerinha Um abraço Sem nem quanto tempo Tem de vídeo Quando eu gravo Eu não me preocupo Em saber se vai ficar Grande ou pequeno Se tiver tempo E o conteúdo Para você For útil Assista Se vê que não vale a pena Deixe de lado Mas também não critique Porque se você não assistiu O vídeo Começar a criticar E falar sobre um assunto Que não é do seu conhecimento Beleza Uma boa madrugada Para geral Vou ficando por aqui Mais uma vez Apenas um desabafo É meu jeito de pensar Sei que eu não estou falando só Até o momento sim Mas vai ficar gravado Né? Aí acaba vocês aí Avaliar o conteúdo Porque criar conteúdo Para mim é isso Você se expor Eu não preciso me expor Aparecendo Porque é o mesmo Que eu abrir uma cama Ficar parado ali Meia hora Sem falar nada E aí? Vocês vão entender alguma coisa? Pelo menos aqui Há uma explicação Boa madrugada Para geral De azer Vou ficando por aqui Galera Um abraço a todos Que Deus o abençoe E lembrando Nenhum famoso Nasceu famoso Quando é filho de famoso Já nasce famoso Mas vindo de baixo Como a gente Se você não zelar Cara Não cultivar o bem Não preservar seus inscritos Quer com lá Eu perco um Mas no dia seguinte Chegou cinco, seis É a vida, né? Um abraço, galera Eu vou ficando por aqui Eu vou ver se eu estou com sono aí Descansar Amanhã é dia de branca Pensa que eu não vou trabalhar Trabalho para mim Então decido se eu vou trabalhar ou não Passei quatro de encarreado Trabalhando E vou parar dois ou três Para descansar, beleza? Um abraço a todos Fiquem com Deus E até mais tarde